Ai, tô cansada de andar. Ariel, o que que tu tá fazendo? Ariel! Ai, tô cansada. Bora pra casa. Bora comprar lá no Cordeiro o resto das coisas, porque eu não tô encontrando o que eu quero aqui. Bora comprar outra coisa, amor. Lá no meu mercantil. Vou dizer o que é não. É coisa minha. Bora, Ariel aí, eu vou dar uma pisa nessa menina. Bora, mulher. Deixa de chame. Bora, mãe, vai, tá gavão? Sei não. Quer danone? Quer danone? Bora, bora. Escolhe aqui. Esquerda, mãe. Não, não. Por quê? Tá comendo o quê? O que é o bichinho da Mônica? Tá, velho. O que, ó? Cadê? O que é? Não dá pra tomar agora ou não? Deixa eu pagar primeiro. Bora, vamos, vamos? Tá. Bota aí, vem, vamos. É porra. Tu não quer danone, não? Ia comprar. Não quer, então pronto. Perdeu a chance, Ariel. Tô só aí, né? Tô só aí, né? Bora comer com o rodo de coxinha, não é? Claro que tá no coxinha.